Música Foi o meu tema da minha dissertação de mestrado, isso na década de 90 ainda, 96 a 98, quando pouca gente estudava a questão da literatura na internet, a internet como um suporte, como um espaço para a publicação de textos literários. E desde então é um tema que me interessa muito. E eu tenho visto que nos últimos 2, 3 anos, com a questão dos tablets, é que realmente o mercado começa a prestar atenção nessa possibilidade, na possibilidade de usar os recursos da publicação eletrônica para um discurso literário. Algo que se distancie de simplesmente transformar num videogame, ou simplesmente colocar uma musiquinha, usar os recursos realmente para algum efeito literário. Música Música